Eu acho que isso é a função, ou pelo menos é uma das funções essenciais da Universidade. Não é só transmitir conhecimento, é também pôr as pessoas a pensar, a refletir, a investigar. Portanto, acho que isso é absolutamente fundamental. No plano do cinema, como em todos os planos, acho absolutamente essencial também. Agora, que tipo de investigação? Vamos lá ver. Por um lado, eu acho que é preciso fazer perceber as pessoas, quer no campo do cinema, como seria na literatura, na pintura, em qualquer uma das atividades artísticas, culturais, etc. Uma cultura não é isolada. Uma cultura isolada é uma cultura morta. Ou seja, as grandes culturas são as que mais absorvem e que mais irradiam. Ou seja, uma grande cultura é uma cultura que absorve as outras, tem capacidade de absorver as outras, de transformar e de criar coisas novas a partir daí. Portanto, nesse sentido, Portugal está, ainda por cima, duplamente inserido no universo lusófono e no universo, digamos, do mundo ocidental, da cultura ocidental. E, portanto, era preciso que essa investigação tentasse perceber qual é o papel do cinema, no caso do cinema português, nesse duplo contexto. E, por outro lado, também num outro contexto, que é o contexto da ficção, que hoje em dia não se esgota no cinema. O papel que a televisão e os novos mídias tiveram, digamos, no desenvolvimento de novas formas, não só de novos suportes, mas também de novas formas de contar histórias, nomeadamente através das séries de televisão, etc., por exemplo. E muitas outras coisas começam a aparecer espontaneamente na neta. Portanto, tudo isso também tem que ser investigado. Por outro lado, eu acho que, em relação ao cinema português, era preciso perceber, era preciso fazer a investigação para perceber que papel é que ele tem hoje na sociedade. Que papel é que ele tem nesse duplo contexto, lusófono e europeu, a meu ver, é muito fraco. É quase inexistente. Uma sociedade portuguesa é quase inexistente. Nós tocamos menos de 1% dos espectadores, ao contrário da média europeia, que é entre 20% e 23%. Portanto, o cinema português não diz nada às pessoas em geral. Isso é um problema que tem que ser estudado e investigado. E, por outro lado, no universo lusófono também não representamos nada. Os filmes não são vistos no Brasil, nem nos palóculos. No universo europeu temos uns nichos de prestígio, mas também não representamos nada em relação à cultura cinematográfica europeia. Temos que ser cruéis, mas lúcidos, não representamos nada. Portanto, há uma investigação a fazer. Porquê? É porque somos pequenos, porque somos periféricos, porque vivemos muito tempo em ditadura. Porquê? Que resquisse-se aqui nada a ditadura? Eu acho que há muitos, por exemplo. Eu acho que isto que vou dizer é paradoxal, porque o 25 de Abril foi o que foi. E, para mim, foi o momento mais exaltante da minha vida, da minha vida adulta. Todos nós respirávamos à liberdade. Liberdade não apenas como cidadão, mas como cidadão. Mas, paradoxalmente, foi trágico que tivesse ocorrido em 74. Porque 74 e 75 são os anos. É o momento em que começa inexoravelmente o declínio do Senado Europeu. Entre 75 e 85, o cinema europeu perdeu dois terços espectadores. O cinema europeu, os filmes europeus não só circulavam na Europa como no mundo inteiro. O cinema europeu tinha um prestígio extraordinário. Entre 45 e a seguir à guerra. E, sobretudo, a partir da Nouvelle Vague, de 59, 60, até 75. Portanto, 15 anos, o cinema europeu, o cinema alemão, o Fassbinder, o cinema inglês, o cinema italiano, o cinema mesmo... não só europeu. Outras cinematografias que apareceram, como a brasileira, mesmo em alguns países de leste, começaram a aparecer ternos. Nessa Karlovakia, etc. Movimentos. E, portanto, foi, de facto, uma explosão absolutamente extraordinária. Entre os anos 60 e 70. E, subitamente, nós perdemos, nós tínhamos 65% do mercado. E passámos para 20. Portanto, em 10 anos, nós perdemos tudo. Não há aqui espaço nem tempo para desenvolver uma análise sobre o que é que aconteceu. Tenho as minhas ideias e fiz bastantes estudos sobre isso. Mas, por exemplo, isso acho que é uma coisa que devia ser analisada. E Portugal, a liberdade, coincide com esse declínio. Ou seja, com aquilo que foi a perversão da ideia do cinema de autor. A partir de 75, houve uma perversão no que era o cinema de autor. O cinema europeu, de uma maneira geral, escolheu um caminho. Foi primeiro um caminho, a partir de 68 até 75. Foi um caminho da rede de digitalização política. Ou seja, o cinema ao serviço da militância política. Um cinema anti-imperialista. Portanto, anti-cinema americano. O cinema de guerrilha. E quando houve o colapso, digamos, dos ideais da esquerda revolucionária. Com, digamos assim, a normalização da vida francesa depois de maio de 68. Com a morte do Che Guevara. Com a morte do Mao Tse Tung. Com, claro, o desprestígio da União Soviética, etc. Os cineastas ficaram órfãos dessa militância e transformaram a radicalização política numa radicalização estética. E, portanto, o cinema, claramente, a maioria dos... Aquilo que eram, digamos assim, os autores, os intérpretes do espírito da Nouvelle Vague, dos anos 60, fizeram uma inflexão que levou o cinema para caminhos, a meu ver, suicidados. E, a partir daí, o cinema europeu passou a depender muito mais do Estado e, portanto, perdeu a sua independência, perdeu a sua vitalidade, perdeu a sua pertinência social, perdeu as suas relações com a sociedade. A Europa, hoje em dia, não se vê refletida no cinema europeu e Portugal, muito menos. E, portanto, para retomar no tema da investigação, eu acho que há todo o trabalho que está por fazer de tentar perceber o que é que nos conduziu isso. Porque a minha geração, como a geração da Nouvelle Vague, o que queria era tomar o poder. Quer dizer, como o Rossellini, quando começou a fazer o filme, tomar o poder não no sentido de mandar, mas de ocupar o espaço. E o nosso sonho, quando éramos jovens, até à Revolução, foi, e mesmo naqueles últimos anos, que é nos anos 70, que começámos a fazer os primeiros filmes, muito condicionados pela censura, pelo clima político que se suivia, mas era, de facto, o de tomar o poder, tomar o palco. E, portanto, falar às pessoas, falar às pessoas, interagir com a sociedade. E como essa tendência do cinema europeu, conhecido com 75, com os anos 70, nós apanhámos já essa ressaca. 74 foi talvez o último momento, isso e o fim da Guerra do Vietnã, foi talvez o último momento dessa convulsão libertária. Acho que sim. Eu costumo dizer que, eu acho que há três mortes que correspondem ao fim do cinema europeu. O Pasolini, primeiro, o Fasso Minda, e depois, mais tarde, o Truffaut, em 83 ou 84. Acho que são esses, a morte desses três cineastas... Todos eles tiveram morte prematura. Sim, foi morte prematura, porque todos eles morreram por razões diferentes, mas, claramente, antes do tempo. O Pasolini, ou seja, o Fasso Minda por excesso, o Pasolini por uma vida de risco, e por próprio risco, por a sua própria morte. O Truffaut, porque teve um temor, mas o Truffaut tinha muita dada. Qualquer um desses três eram, de facto, a consciência crítica do cinema europeu. E eu acho que é bem visto isso, eu já o tenho dito, aliás. Estes três mortes estão profundamente ligadas ao declínio do cinema europeu. Eu acho que não, mas eu sou um outsider, eu costumo dizer que sou um dissidente. Eu acho que aquilo que nós defendemos foi traído. E foi traído para a minha geração e para as gerações seguintes. Portanto, eu acho que promover a literacia como, quer dizer, se nós começamos por fazer filmes que não conseguimos fazer passar para o público. E nós temos um meio poderosíssimo. Porque não é só nas aulas, através da... São os próprios filmes, os próprios filmes ou falam às pessoas. E não podemos dizer eternamente que é o público que é ignaro. É o público que não nos entende. Mas, quer dizer, as artes do espetáculo, sobretudo... Um escritor ainda pode escrever uns livros que, se calhar, só são descobertos uns anos depois. Pode acontecer... O teatro, a ópera, o cinema, a televisão... Não podem. São produtos de consumo imediato. As pessoas ou vão, ou compram o bilhete ou não compram o bilhete. E, portanto, criou-se uma confusão que serviu uma determinada linha ideológica completamente suicidária. Que é o de que... Eu aqui vou fazer uma citação. Que é brutal. Mas, isto está escrito por colegas meus, há três anos, no público. Escreveram uma carta ao Ministro da Cultura a dizer que o Estado não podia abrir mão da escolha dos filmes que queria que se fizessem, ou seja, que os portugueses mereciam ver, para libertar os legisladores do peso incómodo do público. Isto está escrito. Portanto, é contraditório. Como é que a gente pode fazer uma campanha para ajudar as pessoas a gostar de cinema e a ver cinema, quando a gente faz filmes em que os legisladores reclamam que o Estado os liberte do peso incómodo do público? Há aqui uma contradição. E isto foi fatal ao cinema português. Fatal. E eu não vejo maneira de sair disto. Sinceramente sou muito pessimista. Não vejo maneira de sair disto. O que é que os filmes querem dizer às pessoas? Ah, mas essa investigação tem de ser feita. Tem de ser feita. Porquê é que chegámos aqui? O que é que nós queremos com o cinema? O que é que os filmes querem dizer às pessoas? Porquê é que os filmes são o que são? A partir do momento em que os filmes são subsidiados pelo Estado e escolhidos por um júri de pessoas cuja capacidade para representar o gosto dos portugueses e as necessidades dos portugueses em matéria de consumo de ficção cinematográfica é, no mínimo, duvidoso. Eu não estou a falar das pessoas, mas porquê é que o Estado declina essa função e arremete para cinco indivíduos que escolhem por dez milhões? Porquê é que é um professor da Universidade do Minho e não a minha porteira? Quer dizer, para mim é um bocado... eu não aceito isso. Não aceito da mesma maneira que não aceito que o Ministério da Cultura tem estes cinco indivíduos a dizer quem é que deve escrever livros e quem é que deve pintar. Ou quem é que deve fazer música. Para mim é um absurdo. E o cérebro da questão está aí. E o mais grave é que isso foi criado por Marcelo Caetano. Foi. Em 71. Foi. Quer dizer, o Marcelo Caetano criou uma obrigação dos cinemas a investir. Na altura a economia dos filmes fazia-se só nas salas, não é? Portanto, investir. Mas como era um filme fascista, disse, não, mas vocês dão-nos o dinheiro a nós, nós vamos criar um instituto onde vai haver cinco indivíduos, vão ler os guiões para saber-se o que é que deve ser feito. E isso ficou até hoje. E o 25 de abril perpetuou? Perpetuou isso. Perpetuou porque coincidiu com essa fase em que os cineastas, não é? Houve um movimento, para lhe dar uma imagem, uma pequena anodota, mas que é uma boa imagem para mim. O que aconteceu com a Europa é que nós destruímos o mercado, o nosso mercado. E depois virámos para o Estado a dizer para nos proteger. Faz-me lembrar a história daquele menino com 12 anos que matou os pais. E depois foi pedir aos juízes que tivessem clemência porque ele era alfonzinho. E foi o que nós fizemos. Nós, hoje em dia, que ainda por cima somos quase todos anarquistas, ou gente esquerda, enfim, que achamos que o Estado é um monstro, não é? Mas preferimos os escrutínios do Estado aos escrutínios do público. Quando aquilo que é a aspiração de todos os cineastas, todos os grandes músicos que escreveram ópera, que fizeram teatro, era dizer alguma coisa ao público, era transmitir alguma coisa ao público, era ter o público a reagir positivamente e polemicamente aos que achamos que eles faziam. E isso foi o princípio da Nouvelle Vague. A Nouvelle Vague foi uma grande revolução por causa disso. Porque foi em contra daquilo que eram os novos públicos. E as aspirações dos novos públicos. O cinema francês não se via refletido, as pessoas não estavam refletidas. Não, a Nouvelle Vague foi um fenómeno incrível. Quer dizer, não quer dizer que apanhece logo toda a população, não é? Mas o fenómeno da Nouvelle Vague foi, nos primeiros anos, como do novo cinema alemão, etc., foi um fenómeno importantíssimo. Marcou, sobretudo, aqueles setores da sociedade que são aquilo que nós chamamos de opinião mas eram esses que eu me referia. E foi, de facto, brutal. Foi uma revolução brutal. Depois, com os anos, por razões várias, algumas das quais eu apontei, mas isso era precisamente um estudo que era preciso fazer. O que é que aconteceu? O que é um —? O que eu apontei? O que é um local todo o egg Delaware? E aí que foi implementado nessa spaghetti?